Esse é a lamba, pra ele ver o vídeo do viaduto. Pudinho tem nada disso aqui, né? Daqui a pouco vai ter mais nada. Isso aqui é? Não aceitaram, deram o início, não aceitaram. Não aceitaram. É uma liga e, é uma liga aqui. Mais liga e. Vamos ver aqui. Vai ter um dos menores. Um dos menores. Tch. 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 Obrigado.